Olá para todos, muito prazer, Luciano aqui da Casa Ortopédica. No nosso vídeo aqui de hoje aqui no canal, vou apresentar para vocês uma solução de cadeiras compacta para espaço reduzido. Lembrando que somente para condução por terceiros, idosos, alguma situação onde o usuário não tem a condição ativa de tocar sua própria cadeira. Aqui nós temos a CDS Transit, quatro rodas pequenas, sendo que as traseiras que são giratórias, isso aqui é um facilitador aqui de deslocamento, e qual que é a principal vantagem, a diferença dessa cadeira? As medidas totais reduzidas. Considerando essa cadeira aqui com uma largura de assento de 50 centímetros, o que seria pegar 100 horas baixas, porém de quadris, muito largos, temos 50 de assento, porém a largura total entre eixos é de apenas 63 centímetros. Uma cadeira muito compacta para espaços reduzidos, apartamentos, casas ou situações elevadores mesmo, onde você precisa de uma largura muito racional, muito compacta, por deslocamento do mesmo. Tem também a alternativa de uma cadeira ainda menor, ela com somente 40 centímetros de assento, pós-usuários pequenos e quadris estreitos aí, e ela vai ter somente 53 centímetros de largura total. É uma medida muito reduzida, muito compacta, daria em torno aí entre 8 centímetros na média em relação às cadeiras de rodas normais, com rodas traseiras grandes e argola de propulsão, tá? Vendo que é um modelo simples, muito compacto, o que a gente pode aqui considerar seria os pedais removíveis, que você tem ele ou somente rebatido lateralmente, ou você o retirando um todo. Qual que é a ideia aqui? Diminuição do comprimento total na questão de transporte em veículos, ela vai dar com isso um comprimento em média de 70, 75 centímetros. E a facilitação mesmo da transferência, se o próprio usuário consegue ficar em pé, é um auxílio andador, ou se aproximar de móveis, tá? Os braços são efamotiváveis, que a ideia é, ou o usuário sair lateralmente, quando ele se transfere para a cama, ou na questão de algum acompanhante pegado pelo colo, passar a bolsa de transferência, quem usa guincho, ou mesmo o usuário ter a praticidade de acesso de mesa, de praça de alimentação, mesas residenciais, escritórios, situações assim, tá? Vem com a almofada de espuma de alta densidade, 3 centímetros, capa impermeável, removível, removível para lavagem, tem um fechinho velcro. A almofada é removível, né? O inconsto, apesar de simples, ele já vem também, com pequeno acolchoamento, muito confortável, e tem a estrutura dobrável. A ideia é você ter uma cadeira compacta dessa também, é na questão de transporte. Então, para acomodação de veículo, você tem um quadro reduzido, compacto, fácil para transporte em porta-malas, tá? Tem até outros vídeos nossos, que vocês podem seguir aí, que a gente mostra diversos formatos de cadeiras em porta-malas, e o peso também. Você tem um quadro com peso aproximado aqui, de 10 a 11 quilos, o que torna muito prático também para quem auxilia esse usuário no transporte, tá? Tolerância de 100 quilos de carga, estrutura em aço, e um custo razoavelmente acessível aí dentro da média do mercado, tá? Espero que isso traga aí mais uma nova opção e alternativa aí para os nossos clientes. Fica a nossa dica de hoje, tá? Fortíssimo abraço, sugiram, opinem, continuem seguindo aí os nossos vídeos do canal. Bom, um fortíssimo abraço, até o nosso próximo encontro.